A CIDADE NO BRASIL Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Estirai-me mesmo a rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrega o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vou tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, o meu Senhor, eu me confio, e afirmo que sua voz faz o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL